E o amarelo para o Bruno Silva ficou barato, porque ele percebe a chegada do Nestor e desfere um pontapé que, na minha avaliação, é para cartão vermelho. Só que depois de um cartão amarelo, teve outro jogador do São Paulo sendo agredido. Está tendo confusão aqui no Morambi. Tem escanteio para cobrança do Pé Reinaldo, já autorizado, Pé esquerdo, bola viajando, o gol do São Paulo. Olha só como ele agarra o tempo todo a camisa do Tales, está agarrando a camisa do Tales. Para mim, o VAR deveria ter recomendado uma revisão, porque tem participação. Ele impede a disputa de bola do defensor, para mim o gol foi irregular. Do Nestor. Vamos ver essa bola do Vaz na área, tentativa no mergulho de Bissoli. Reinaldo, Caleri na área, se posicionando. Reinaldo, bola curta para Nestor. Nestor por dentro, Luciano! Gol! Gol do São Paulo! Reinaldo, mais um canhoto, trabalha com o Patrick, Patrick domina. Nestor rolou para trás para o Pablo Maia, pé direito, bateu, gol! Letson! Você está no Premier, Reinaldo, pé esquerdo, bola viajando, passou por todo mundo, para o Patrick girar! Gol! Do Pantera Negra! Vamos para o segundo tempo, a bola rola leve, solta por aqui. Olha o Caleri, Luciano partiu, Caleri segurou, Caleri prendeu, Caleri chegou, Caleri pensou! Rafinha, olhou, calibrou, que bolão dele para o Léo, passou para o Caleri! Patrick, olhou, calibrou, chega para cortar o Bressan. Caleri disputa, Nestor chega, Nestor, bate a bola e vai embora. Moriqui na esquerda, Nathanael, olhou, calibrou, cruzou para o Guerreiro, Felipe Alves! Galopo deixa passar, bolão para a direita, vem Éder, faz a bola no segundo pau para o Reinaldo, o Reinaldo ajeitou, o Reinaldo bateu! A bola saiu do Éder em cima do Nathanael, Igor Gomes fica com ela, teve desvio, toca de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!